O que tem nesse mapa aqui que demora tanto para carregar, meu deus? Ah, certeza que é essa parada aqui muito louca, que não tem propósito nenhum, além de parecer foda. Ahn... acho que eu vou daqui mesmo, velho. Com sorte eu ativo só duas torres. Será que dá pra botar a torre aqui? A melhor terra do mundo! A melhor terra do mundo! Comunidades do mundo! A melhor terra do mundo! Pensa numa torre que vai doer, é essa. A melhor terra do mundo! Nome em poder! A melhor terra do mundo! A melhor terra do mundo! Ah, dá pra colocar ali, tá tranquilo. Não é o projecto da torre level 5 de corda, imagina que seja um canhão dos infernos. Nobles, pesantes, soldados, farmers! Todos de Kislev, e Kislev stands united! Até mais ou menos! Já traz se livrar na vida! Ai, eu tô c��ado, deidas de futebol, querendo sombra o cavalo ferro! livre-hassa de futebol em uma warehnea! livre-hassa de futebol do sudor. Correta com o prédio! Perceba! Perceba-se! Senhor Deus! Todos os correntes! Tô ligado, quer dizer o que você tá falando. Tô ligado, quer dizer o que você tá falando. Hoje de tarde eu tava assistindo Senhor dos Anéis duas torres, e aí tava bem na parte que ia começar o cerco do abismo de Helms lá, que é maravilhoso. Aí eu falei, pô, continua assistindo, vai demorar mais, sei lá, uma hora e meia, ou eu paro pra fazer janta e fazer live depois? Aí eu parei, né? Foi uma decisão difícil, não vou mentir não. Eu acabei de começar o cerco, eu ia falar, vcf, já é seis horas, não vai dar tempo... Aí eu parei porque eu tenho comprometimento com meu canal aqui, né, com seguidores... Só por isso. Comprometem da unidade Grislin nos ensina a história! Agora que ela tá acertando a unidade, vai começar a doer. E aí? O que é isso? Aie. 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 E aí, Frit, beleza? Boa noite. Não dá pra jogar aqui, né? Para a Mãe da Terra! Eu viou praticamente o fascista. Maravilhoso. Será que vai aparecer em cima da muralha? Que isso? Ah, lá dentro. Nossa! A vocação foi essa, meu Deus. Defendem a Mãe da Terra! E eu! Pô, já tô com uns 50 fantarias lá, velho. Como é que a gente tá capturando ainda? E Arthur, boa noite. Eu vou tentar olhar aqui. Tem que ser o sanguinário? Pra ver essa animação? Ou pode ser um guerreiro do carro normal? É que não tem nenhum sanguinário lutando no momento aqui, velho. Estrela! Deve ter falado aqui que eu acho que eu não consigo ver nenhuma animação de sanguinário porque eles são muito só. E aí A gente tá com um guerreiro de sanguinário. 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 E ele tá com um guerreiro de sanguinário. Agora apareceu um número bom de inimigos aqui. Se não virar em mim esse negócio tá bom. O que? Pega uma entrada! Vem! Minha mãe! Implafo seu mestrado! Depois de luz! Arcos nos vemos! E acontece! Vai lá embaixo velho Tem muita gente Mas ninguém vai parar Vladimir putíssimo Toma ele Vamos lá Pegaram posição aí já? Mais ou menos Mais ou menos Eu falo que os caras usaram a maior defesa de portões Eles abriram Eu espero que você não faça nada Então vou voltar lá para cima Vocês Que perdão de idade que vai ser difícil Sons de Ghislav Targar Pegando posição Ghislavites movendo Quem é o Ghislav? Estão e descanso Os Ghislavs Se vocês estivessem atirando mais O que vocês estão atirando aqui Já estaria ajudando muito mais Rapaz vocês não estão muito afim não Eu pedo tempo A terra é o poder Pegue posição A chuva não derruba minha internet de novo Ela é meio embolada E rapaz Skullcrushers Skullcrushers Vamos lá Vamos lá lançar os lados entrando aí Sai da frente satanás Literalmente Sai da frente satanás Literalmente Não é isso O que não vai te explicar? Oh Atravide rocks Preciso Dependimento Grátis Che Там aqueles Eu 사고 meu futeu Mãe Terra, invoque os poderes da Mãe Terra, que claramente não é a Rússia, mas parece muito, sobre seus inimigos. Mãe Terra, o Gizla está indo! Mãe Terra, desliga o Pagode! Infelizmente uma guarda Krem escombiu, mas lutou bravamente. Nossa, olha esse dinheiro! Caraca, aquele meme lá, minha mente está dizendo não, mas meu corpo está dizendo sim! Ai meu Deus, será que eu pego isso? Eu estou com 300 de renda, com 7 mil do caixa. Ou eu pego metade e 13 mil. É que já vai estar bem ruim essa ordem pública para eu pilhar e ocupar. Ah, mas foi isso. Os caras merecem. Bem-vindo para você! Põe-a! Ok, pode deixar esse daqui. Pode deixar esse daqui. Tira esse, que eu vou colocar a guarnição. Isso aí é melhor que provavelmente vai derrubar essa ponte de bronze. Mas não tem problema. O importante é só não ficar na mão do Skarbrain, dando dinheiro para ele. Vladimir. Coloca a força da arma. Voltou bravamente. E a armadura. Pode voltar com seu urso agora. Nossa, porque tem 500 cavalos aqui, velho? Meu chapéu! Alô, Creative Assembly, temos um problema aqui no patch de vocês sobre ganhar montarias automático. Um problema sério, eu diria. Por que que o Vladimir, ao invés de ter acesso só o cavalo e o urso, ele tem acesso a 50 cavalos e 50 ursos? Olha lá, ele vai substituir de alguém. Nossa, cara, até eu descobri de quem que... Nossa! Como é que eu vou descobrir que urso está disponível aqui, velho? Meu chapéu, caralho! É, o cara é um estábulo humano, só pode, velho. Achei. Eu descobri o urso, gente. Tudo certo. Foi mais rápido do que eu imaginei que seria. Não há mais dinheiro. Só que curiosidade, recrutamento local. Ah, três tours, igual ao global. Hummm... Acho que vou pegar um desse aqui para tapar o buraco da guarda-crenca perdi. Eu não posso ficar muito imparado. Tem um cara que tinha subido para cá, mas desapareceu. Acho que ele estava aqui. Boa! Governador de Kislev. A parte boa é que ele tem ouro. Acho que eu alcancei no próximo turno. Eu estou por Kislev. Joseph, nós temos uma missão aqui que é bater no Manfredo. O Manfredo está claramente maluco aqui em nossas terras. Acha que está passando no parque. Não é bem assim. E já que o Boris está de férias aqui, acaba é nosso fazendo alguma coisa, né? Você vem até aqui. Você tem que me entregar ali as unidades do Urso. Porque se eu sair dali o Kugach vai bater. Eu sou o Kostatan! Então vocês fica aí de boa. Você está entregar as unidades. Ivan... Que está brigando com os ogros aí, né? Deixando qualquer conselheiro extremamente orgulhoso disso. Marque! Já era para essas guerras com os ogros ter acabado há tanto tempo que o Império fizesse alguma coisa. Pode colocar essa daqui. Guarnição aqui. Nordland. Ataque esse acampamento aqui. Eu sei que você já está indo, mas é só para garantir que você está indo mesmo. Não dá moleza não. Vittarigus Pulderev está esperando as suas unidades. E construções. Irengrade. Dá para a gente colocar esses aqui que reduz a manutenção. Level 5. Largero 3. Fjordestrol dá para o Level 4. É bom que libera mais espaço para construir coisa de renda. Melhor esse daqui. E lasso todo o meu dinheirinho. Esse aqui vai adicionar mais 100, então não vai ficar falido. Ainda... Pode passar. Até enquanto teremos uma campanha com o urso gritando novamente. Urso gritando? Como assim? A campanha das fendas? Ah, esquece aí. Nem pretendo. É graças a essas fendas que o mapa combinado vai atrasar tanto. Mais do que a gente queria. É graças a essas fendas que o mapa combinado vai atrasar tanto. Se não tivesse perdido tanto tempo fazendo essa mecânica de fenda imbecil que tem no jogo. A gente já estaria jogando o mapa combinado. Para mim o que os caras deviam ter feito é ignorar completamente essas campanhas do jogo próprio. Ignorar a vorta, ignorar tudo. Desde o começo o mapa combinado. Esse é o mapa inteiro do jogo. Só que você só vai conseguir jogar com as facções dos jogos que vocês tiverem. Ou fazer um jogo só, né? Para mim também eu pensei isso. Fazer um jogo só. E for adicionar as coisas. Depois. Mas... Sabe como é que é o mercado de games. Por favor, vem para mim, emboscada. Faaaaaaack meee! Não, não falaram mais nada lá não, velho. Esses vampiros são muito chatos, velho. Por que eu tenho que resolver essa bronca, cara? O Imperio não fez nada nessa campanha, velho. A única função que o Imperio faz nesse jogo aqui é apanhar para os outros, velho. Nunca vi ele resolver alguma coisa. Por isso que é melhor jogar com o caos mesmo, velho. Por isso que é melhor jogar com o caos mesmo, velho. Nunca vi! Faltar e morre em nome do Orson! Ai, beijar! Me arrependo! Embora e morrer em nome do Orson! Vai ter rebelião aqui, então aguenta aí, Vladimir Esse cara vai pegar pão de bronze ali, mas... É, você até alcança pra defender Mas não é tão importante quanto a capital Mas eu vou tirar isso daqui pra conseguir colocar guarnição Ah, nem foi ano que você não alcança por um teco, velho Tá, não deu certo o meu plano aqui Será que se eu for pra cima dele ele vai virar em mim? Uau, antes de mim Bom, se eu passar essas unidades pro Vitaly aqui agora Ele vai perder todo o movimento que a gente teria pra atacar esses caras aqui depois, né? Então só chega aqui perto O que é isso? O que é isso? Bom, então é melhor a gente tacar esse cara aqui Aí não tem como ele recuar Vamos lutar Ok, quanto tempo? Um minuto e vinte Tá, eu vou mandar todo mundo pra perto onde vai vir os reforços dele Um minuto e vinte Um minuto e vinte Um minuto e vinte É um minuto e vinte Um minuto e vinte Me preocupa Valeu 신 Veja Vamos esperar o reforço chegar ali que tem um grãozinho, porque ele tem um moedor de almas, vou até mandar dois para pegar aquela por causa da cura, o resto se entende aí. Está difícil tomar dano, hein? Ele está usando humanos. Por que caísse? Chuva, né? Chuva e tecnologia não é uma combinação muito boa, velho. Faz parte da vida. Já dizia The Rock, não importa quantas vezes você caia, se quentas vezes você levanta. Eu quero acertar o moedor deles. Eu quero acertar o moedor deles. É isso. Ele tem um poder de espalda. Aparndo holando-se. Aparndo-se. 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 Acho que esses aqui são os Ogres exaltados, glorificados, na verdade eu não tinha na campanha for fun que eu fiz, acho que ganho mais chifres. Caraca, aqui foi deletado o carinha. Que isso? Ah, esse cavalaria deles é antigrande. Não sabia, coisa nova pra mim. Escreve-se, ataca com eles! Obre o poder dos inimigos! Sua responsabilidade! Sorgon! Eu vou te ver! O que você quer falar? Ele nos envolve! Pode ir embora ursinho, eu já não estou bem. Não, 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 você está indo amigo, vai embora. Vai embora para um lugar que não está de inimigo, né, velho? Você está fugindo pelo lugar que tem inimigos, cara, aí não dá. Seumpro com heresia! Esse patriarca vai de base aqui, hein? Patria! Sargai! Patria! Omei, obei! Sim! Acreditação! Salve o patriarca ali! Tristar Kistler! Lute por Ursa! Eu não deixo! F patriarca nº 57 Marcha de Tio ! Kistler, seja o que a gente! Sons de Kistler! Mãe em poder! Mãe em poder! Como um fala! Para quem é o que a gente fala! Mãe em poder! Porque todos os direm do poder! Mãe em poder! Esse morredor de arma é preciso te matar Armadura alta e regeneração Combinação que costuma dar muito bom Tem um monte de Nerling me impedindo de chegar nele aqui Começou a derreter, boa Tem mais um que está preso aqui e vai morrer? Como é que vocês não conseguiram prender tantos caras assim? Meu chapéu Simplesmente os melhores e os melhores Queria que eu esqueci de prender assim quando eu peço para eles perseguirem alguma cara Os patrocaras morrem porque é terra mãe e não terra pai Por isso eles morrem porque eles morrem por causa da terra mãe Caralho! Depois os caras perguntam porque a live cai Foda Boa 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 Foi a noite da última noite! Alguém fugindo ainda? Cuidado com esses caras! Caralho meu cabelo Caralho! Estou tentando com eles Corre ou morre Valeu é pegar a peste Purificação do ar Mesmo com tantas pragas e doenças contagiosas Vou apontecar as pragas de Nerva Eu fui vencido em batalha pela boa e velha força bruta Chances de espalhar peste com menos 20% por exército e com respeito mais 10 Bom, bom Boi tem medo e renomado Reposição Você coloca aqui pra reativação da cura Ahn... Defesa corpo a corpo Ahn... Você e redução de manutenção E você... E você... Ahn... Liderança... Liderança... Por que não? Hoya! Não há mais Hoya! 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 Pega esses dois aqui Nem precisa passar nenhuma unidade Na verdade Mas passa esses dois aqui Porque eu realmente não achei isso bom não Eu ok Quero que só de passar as unidades ficam bem Ahn... Pega mais umAA Só fica quatro Deixa eles ter aqui O KK só vai liberar a unidade Hoya! Hoya! A coragem flui em nosso sangue. Vem comigo. Resistiramos. Me leve lá. Essa é a minha habilidade. Eu sou a única em charge, meu querido! Motherland nunca falte! Outro abraço para mim! Goya! Eu pedo absoluta lojalidade. Barão da Motherland. Glória! Pode colocar para você Ivan. O que? Vou atacar corpo a corpo. Nenhum outro, eles lhe ajudam. Armadura para você. Vocês já mexi aí que a gente atacou o Nurgle. Pode pegar para tapar buraco aí. É... Esse daqui. Por enquanto. Agora vamos gastar esse dinheiro aí. Pode melhorar esse daqui. Essa dela proibida dá para ir para o level 4. Vamos fazer isso. Bom de Bronze não vou construir nada que vai ser atacado nesse turno. Muita coisa. Deputado fiscal. Investimento no futuro. Pioneirismo. Pronto. Eu sou Constantin. Eu tenho 3 turnos com a reposição ainda. Aparentemente eles estão montando um exército nessas cidades do lado aqui. Torre Prateado dos Feiticeiros. Eu não sei onde fica. Provavelmente pra cima. Eu não sei onde fica. Bratei agora. Ok. Programa. Apareceu o rapazinho aí. Que eu tava procurando. Que isso? Ai é Cavalaria de Cultistas. Arrhéu de Icno! Você devastou, quem sai perdendo é você, amigo. Eu ficar sem essas cidades aí pra mim não muda nada. Aí mandou o que sabe. Aí jogou o que sabe. Isso, vem pra cá. Vem pra cá, isso. A gente não conseguiu pegar um canto aqui dessa parte do mapa deles aqui. Vai ser difícil de contar com ela onde eles estão vindo. Você tá do lado da facção de Nurgle, tá em guerra com eles. Por que você vem pra cima de mim, velho? Ah, estou acercado em uma cidade minha, né? Essa daqui mesmo. Se eu vou destruir essa facção de Nurgle Sutil ali, eu vou completar a última... Último objetivo de vitória da campanha. Daquelas que fica listada lá. É, não deu muito certo, não. Ficar amostra pro Manfredo me atacar. Ouvadores da Lua morreu. Pronto que a gente vai com você, Kostalching. Tirar os portos dele é sempre bem interessante de fazer. Mas... Cadê esse movimento de campanha que está aparecendo? Vem até aqui Que apareça para a gente que você consegue acampar Uma muralha aqui Abaixo desse rapaz aqui Vai ficar menos dezoito sem os dois exércitos presentes Hummm Vai demorar um pouco para estabilizar as províncias Vai demorar um pouco para estabilizar as províncias A outra que eu precise pegar a província inteira para estabilizar Nenhum mas o Slaanesh Que fez uma alma em todas as histórias E você está em guerra com o Skarbrain também E você está em guerra com o Skarbrain também E você está em guerra com o Skarbrain também Ah tá, porque eu já ia perguntar também Se é vizinho dele está me atacando O Boris, o Nemesis Isso é meu direito Vão tirar esse ouro deles aí Poderia voltar aqui a defender Mas... Não compensa Tô aqui para atrapalhar mesmo Então vamos Lembro quando eu jogava Assassin's Creed Revelations Que tinha o modo multiplayer do Assassin's Creed E aí você tinha que ir lá Se misturar no meio de um monte de NPCs Que tinha parecido igual a você E matar os outros jogadores sem ver Para você ganhar mais pontos Sons de Kisle Little Grom Little Grom Prestige beyond compare Tem absoluta certeza que Sniper Elite é um dos jogos que existem De fato De fato ele existe Quem diria Traga eles 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 Bacílio com o colegre Descabe eles verão Aquilo que o Câncer Descabe eles Fechando essa área! Até mais tarde eu vou jogar de novo. Terceira a campanha. Folva-se seu jogador! Arquita e garoto! Garoto! Caralho! A banho! tieta! Tadinho dele, bludo! Podo! Olhe! Doutor, garoto! A gente está indo para onde, com a maratona aí que é um? Quebrado já? Então ninguém vai pelo negócio, vem por aqui mesmo Quebrado já! Minotaur aqui vai mamar velho Algo corre! Muitos trabalhos com a espécie! A gente está ganhando o mesmo! A gente está ganhando o mesmo! A gente está ganhando o mesmo! Lá de我! Vá embora! Quebrado já o mesmo! Eu não tenho medo! O que é isso? Essa magia tá realmente muito bufada nesse jogo hoje. Não dava tanto dano aos habitantes inferiores dele. Compliterou a humanidade hoje. Corre para o inferno! Vem com o inferno! Vem com o inferno! Saratai! Acontece o automático! Eles morreram! Vem com o inferno! Vem com o inferno! Vou tirar a prova aqui agora. Vou jogar ali no meio de toda essa galera aqui. Vem a vida deles. Vem que eles tão meio correndo, né? O dano dela tá maior. Nem super lancei ela. Pior dano. Tá maluco, velho. O que fizeram com isso? Dezenove mil de dano causado. Por isso que a escola da vida nem dava dano direito. Die verdadeira torrent! Ponto a torrent! Não agiria os homens! Nosso Mais eles abaixали! A liberdade deles! A liberdade dos homens! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Pode deixar esse aqui do grãozinho, deixa o ouro bacana, esse daqui, põe guarnição Poyar Tira aqui manutenção Você coloca defesa do corpo corpo Conselheiro Aqui E você Aqui A gente alcança o Manfredo, mas ouvindo que ele vai querer lutar com a gente Ele vai ser correndo, eu acho Ae, vem encarar, boa Manfredo Eu posso ficar livre de você Curioso caso dos vampiros que morrem e voltam Amante da lua, aquele que mata a sede com sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço Faltou e tá escrito aqui, derrotou o Manfredo von Karsten, mas enfim Desgaste menos 50% de base por desgaste em território vampírico Marcha, a dor é irrelevável Ok, eu devo ser só ajudado ele, ele vai montar um exército mais forte Uma ferramenta adequada para um Senhor Pois é Tem que ficar aguentando os necromantes aqui O que você está Forja do Bronze não alcanço ainda 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 Então venha pra cá Coloca o campo no campo de uma vez Uma vez Outdoor Pode ir para o level 3 Não entrego por nada de novo essa cidade para vocês, August O rapaz aqui não tem gronzinho no exército Agora tem um exército bom Pode mandar esses dois embora aqui Vocês ficam aqui nos arredores só E eu sigo aqui nesse caminho aqui Só de vigia para ver se vai vir alguém do caos aqui Me incomodar Aqui pode melhorar isso aqui Aqui a Taman quer falar comigo, vixão de futuro Bom, já meio que recuperei a renda que eu tinha aí Quando eu passei X-Lev para o Boris Que inclusive Continua parado aí né Você está em guerra com o Ostland Ah não, você não está em guerra com ninguém Você está louco para confederar comigo Será que você podia fazer para me ajudar meu caro Boris? Assim, você não queria pedir nada na verdade Você não está em guerra com ninguém cara O mínimo que você podia fazer é aceitar um pedido de participação de guerra né velho O mínimo que você podia fazer é aceitar uma É para que me ajudar né Scarbrand voltou Scarbrand voltou Tchau, tchau. E lá vem a galera de X-Inch, para a minha alegria. Caraca, o exército inteiro de Oxlândia é pequeno de Nordlândia. Por quê? Esses caras conseguem recrutar pequenos eles mesmos. Esse exército está decente em Hungrim, só falta você fazer alguma coisa com ele. Agora o de Krakadrak aqui, isso é louco. Mesmo que eu devolva o Krakadrak para eles, não vai adiantar nada. O Manfred ali reanimou algumas unidades, o exército dele está maior. É com certeza, para o Hungrim tinha que ser 19 matadores, mas para o exército de anões está bom. Tomou. Tomou. Caraca. Obrigado por ter me salvado da rebelião do caos, caos. Sem sorte. Mais sorte da próxima vez. Foi alma de ação geral e bem-sucedidas. Credo fervoroso. Tais cerimônias são vitais para a sobrevivência de uma terra que é vizinha aos desertos do caos. Pois semeiam proteção contra a corrupção dos destruidores. Chansa de espalhar peste, menos 25%. Devoção por lutar contra o caos, mais 10%. Ok. Cold Stouting. Vamos vindo aqui para a ponte de bronze. Eu deveria tirar esta aqui, velho. Mas o crescimento ajuda um pouquinho. Eu não estou ganhando nada de crescimento em causa da corrupção, né? Não esquece. Tira isso daí. Pode tirar esta aqui também de dinheiro, que eu não vou ganhar dinheiro nem ropa por enquanto. Tem que tirar esta corrupção, velho. Boris. Pode melhorar esta aqui. Eu acho que ele desistiu de atacar ali, parece. O Abismo da Tormenta ali é a próxima cidade da província, né? O Abismo da Tormenta ali é a próxima cidade da província, né? Eu estando por Kisle. A terra da Mãe nunca falte. Os trabalhadores não pagados. Parece que trazer mais gente para este lugar aqui. É até mais rápido de atacar eles. Tentar meu corpo. Tentar montar um exército com esses 4.000 que eu tenho ali. Qual é que tem meio de renomado? 4.600, correção. Aqui não mostro os Grailis mesmo, mas não posso evitar mais coisa. Vamos puxar aqui agora. Ah, não. Se não é ele. Se não é o lendário. O lendário senhor que não é lendário de Kisle. Que toda vez que você clicava em Kisle no primeiro jogo e no segundo. Ele vinha com uma palavra que mexia no seu coração. E sentia na alma o que ele falava para você. Ele simplesmente olhava no seu olho e falava. Kisle. E era isso, cara. Ele só precisava falar isso. Só isso que ele precisava falar. E agora ele está aqui, ó. Apenas isso. Está de volta, rapaz. Vamos pegar duas legião de grifo. Dois desse. Vamos ver só um por enquanto. Ou melhor, pega uma fantasia primeiro, vai. Pegue essa fantasia primeiro, vai. Vou pegar essa fantasia primeiro aqui. Vou pegar mais uma. Que aí é perfeito para brigar com o Korn. E aí, Felipe, boa noite. E a chuva voltou com tudo aqui. Então se eu cair de novo vocês já sabem. A gente tinha parado, deixa eu ver. Vamos ver o controle, já que a gente está aí em cima aí. Acho que ajuda. Joseph. O cara não quis ir embora aqui. Minha decisão é longa. Eu vou em cima. Péssima ideia. Nossa, o nome da missão para bater nesse exército. Eu também sei morder. Então tá bom, né? Faz sentido já que é um exército de vampiros. Apenas essas pessoas. Nós somos Kislev! Ele tem alguma coisa de escrito especial? Não, é só o visual mesmo. É porque o cara que fez esse mod que muda os visuais dos boiardos. Quando eu vi esse mod, eu comentei lá, né? Falei, Kislev. Aí ele falou, caraca, é verdade. Eu devia ter colocado o visual do cara aí que é mais famoso do Kislev, né? Aí depois ele colocou. Obviamente estava todo mundo respondendo em cima de mim depois. Kislev, Kislev, Kislev. Minha decisão é a lei. Nós somos Kislev, Royal. Kislev. Quer as cidades aí, Nordland? Você vai fazer alguma coisa com elas? Porque eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Você tá com o Hergig, né? Ahn... Crudenwald, Forge do Bronze. O que? Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. Crudenwald... Dá pra passar as duas ao mesmo tempo, né? Aproque-nos! Muito bem! Faça alguma coisa de ult com isso, tá? Tem que salvar a comunidade gamer de Warhammer com uma palavra aí e tal, né? É mó legal quando os caras pegam as sugestões que você manda de mod. Quando as sugestões não é boa também, né? Porque as vezes eu mando umas loucuras lá, aí os caras me corrigem e falam Não, mas isso aí não faria sentido nenhum. Eu falo, ok, só tô feliz. Se não faz sentido, tudo bem. Ahn, você... Pode voltar pra ficar aqui do lado desse cara aqui, porque tá vindo os exércitos ali e você ajuda a brigar com eles. Agora que eu tô com 16 mil ali... A gente pode deixar recrutando aqui... Ahn... Esse daqui... E... Esse daqui... E esse daqui... Com absoluta lojalidade... Que eu sou! Eu sou o Fosca! Ele não atira fogo! Pô, é um canhão velho, como é que ele não atira fogo? Eu vou fazer isso então! Eu vou fazer isso então! Com a defesa... De Kislev! VITALI, continua paradinha aí! VITALI, continua paradinha aí! Expulsos invasores! Expulsos invasores! Nós estamos desrespecados! De Kislev! De Kislev! Espero que você alcance ali no próximo turno! Embora ache difícil! O forte! Eu apenas abenço! Eu tenho que tirar as torres pra tirar dos feiticeiros, velho! Acho que fica mais ou menos aqui, velho! Aqui ou aqui? Aqui é uma cidade de uma facção menor de x-inch que começa! Caralho! De onde saiu tudo isso de sanguinário, velho! Tá uma porra! Eu vou tentar segurar, vai ser quase impossível! Caralho! Deixa eu ver né! Vai ter 1500 de defesa! Dá pra botar bastante torres! Vamos tentar bater o máximo possível! Já cliquei e não vou clicar mais! Eu explodi o jogo, mano! Sinto que eu explodi o jogo! Cliquei pra ver o mapa e cliquei pra brigar na batalha! Não sei o que vai acontecer primeiro, mas alguma coisa tem que acontecer! E aí Meg, boa noite! Que os Jedi fazem alguma coisa, cara! Que eles não fazem porra nenhuma! Que os Jedi fazem alguma coisa, cara! O que é um homem foi que aconteceu com o homem? O que é um homem foi que aconteceu com o homem! Como é que eu vou서 derrubar esse homem! Que eles fazem escolher uma coisa? Que eles fazem certo! Que eles fazem se transformar. Que Jesus vocês vão te ajudar! O começos! Os Jedi pais fazem suas teias! Ou o Copyright? Um pouquinho mais para trás. Como é que tem mais gente? Vou deixar 3 arqueiros aqui. Na verdade é de esses aqui. E o patriarca. Aí do outro lado... Era para eu estar com 1.500 aqui. Não está funcionando a pesquisa então. Como é que eu tenho a pesquisa que me dá mais 500 do que o mesmo da batalha. E eu estou com 1.000 aqui. Se o meu padre não é 1.000. Eu vou te contar. Meu Deus! Muitos Kistledites! Defendentes de Kistledites! Eu tenho um sacerdote de Sigma. Eu tenho um sacerdote de Sigma. A coragem de S.B. além de comparar. A coragem traz execução! Fazendo sua guerra. Patriarca! Spreadendo a verdade. Sons de Kistledites. Vamos focar todos os tiros no Minotauro. Para o Batalha! Para o Batalha! Qualquer coisa para o Kistledites! Sarkar! O que foge é essas invocações aqui. Já é difícil segurar essa bronca por si só. Para Sarkar! Para Sarkar. Acerta os magadores de crânio ali. Explora! A dor é a ordem! A dor é a ordem! A dor é a ordem! Sars! É difícil segurar a linha de frente, já que eles são perfurante e anti-fantaria. Vamos acelerar, já que já deu ruim. Ficou só porque eles ficam tomando tiro de toa. Eu acho muito legal que o único anti-grande que eles colocam para você defender de desleve é o arqueiro. Por que eu vou jogar meu arqueiro para se matar na medida? E aí É isso aí Ação Ação